Música Ansiedade e orgulho eram os sentimentos que dominavam os cadetes momentos antes de receber o Spadim Namã, Academia Militar das Agulhas Negras. A emoção é justificada, afinal dentre os 418 cadetes do curso básico, João Pedro é o 01 da turma, portanto ele recebe o Spadim das mãos da mais alta autoridade na cerimônia. Momento que deixou o pai bem orgulhoso. Muito orgulhoso, a gente sempre sonha que o filho vai ser bem sucedido e quando o filho escolhe a carreira das armas, para nós, para militares do exército, oficiais do exército, é um grande orgulho. Ainda mais que a quarta geração, o meu avô foi oficial, meu pai oficial, eu e ele. A espada que ele vai receber tem gravado o nome do meu avô, o nome do meu pai, o meu nome e vai ser a espada dele. É um momento de emoção indescritível. Esta é a primeira turma da Mã com a presença de mulheres. Dos 418 cadetes, 30 são do sexo feminino. A cadete Milena Canestraro conquistou o segundo lugar geral e recebeu o Spadim na presença do comandante do exército. Música O comandante da Mã destacou o ineditismo da cerimônia. Pela primeira vez, 30 cadetes do sexo feminino recebem seus espadinhos nesses espadinhos sagrados. A competência profissional, a isonomia e a meritocracia são as marcas deste feminino. É muito orgulho, é um sonho realizado. Realmente isso não tem como definir melhor. Que não imaginava chegar onde eu estou hoje. Então é muita satisfação poder finalmente receber o Spadim aqui na academia. Só o orgulho define mais nada, né? Com certeza muito feliz, mas a gente, ao contrário dela, a gente tinha certeza que ela chegava onde ela chegou. O ministro da defesa reforçou a importância do evento. É com um misto de profunda emoção e muito orgulho que testemunhamos a cerimônia que marca o início da longa e desafiadora jornada de novos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. A entrega do Spadim acontece desde 1932 e o símbolo principal dessa cerimônia é uma réplica do sabre utilizado pelo patrono da força, o Duque de Caxias. Uma tradição que mantém vivo o compromisso do cadete. E é na presença do principal símbolo da cerimônia que os cadetes receberam dos seus padrinhos o Spadim. Um momento de muita emoção que acabou tomando conta do pátio de formatura. Spadins recebidos é chegada a hora do juramento. Momento em que eles reafirmam o compromisso. E este símbolo acompanha os cadetes até o final da formação. Esta turma conduzirá o Spadim até 2021, ano que concluirá a formação. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.